O isolamento físico, emocional e psíquico das pessoas portadoras de genodermatose é a pior herança que você pode deixar, caso não procure informação adequada antes de julgar. Para ajudar, basta deixar de lado o senso comum que se coloca no caminho entre a atenção e o conhecimento. Para aqueles que discriminam com o olhar, é importante mostrar uma atitude. Estenda sua mão e dê carinho se você está disposto a ser um agente de mudança para essas crianças junto às suas famílias. Se você não sabe, existem pessoas que crescem e evoluem para além da pele. Epidermólise bolhosa, equitiose, xeroderma pigmentoso e displasia ectodérmica são algumas raras doenças congênitas de pele. Elas são herdadas geneticamente e não possuem cura, apenas pequenos tratamentos. E o principal deles começa por você. Queridos amigos, falar da casa de Santa Teresinha de Lisier é falar do amor de Jesus. Esse projeto nasceu no coração de Deus há cinco anos. Queremos cuidar de crianças e adolescentes portadores de doenças congênitas da pele, que não tem cura, apenas controle. São crianças que sofrem muito, além da doença crônica, o preconceito e a falta de inclusão social. Queremos proporcionar a elas e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida. Doar nada mais é do que aquilo que você tem que você pode dar para o outro, né? E essa é a doação. Eu vim dizer aqui que o gesto de doar é uma coisa que eu amo muito e que me faz bem por dentro, por fora, como ser humano. E às vezes a gente pensa, mas o que eu tenho para doar? E doação não estou falando só de grana, não. Estou falando de tempo, de conhecimento, de carinho, de amor. A gente pode doar qualquer coisa que ajude alguém. E que a gente doe não só amor, que a gente doe nosso tempo, falando, divulgando, pedindo. Estou engajado, até porque, como vocês, quem tem saúde, quem vive nesse país com todos os problemas, tem que ter consciência da questão da filantropia, da benemerência e especialmente num projeto tão sério. Vale muito a pena a gente doar para aquelas pessoas também, que a gente é com dinheiro, né, no caso, para aquelas pessoas que a gente sabe onde é que vai colocar esse dinheiro, né? No que você está aplicando, no que você está investindo, né? Que é você estar investindo na felicidade, no bem-estar e na saúde de alguém. Não é uma questão de marketing, é uma questão de pura necessidade. Faz bem para todo mundo, especialmente para os mais necessitados e para todos nós, faz bem para a alma. É uma casa que trata de compaixão e ela precisa da sua doação. Você vê abaixo a conta do Itaú, onde você pode registrar a sua doação. Fechou? Um beijo a todos aí. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.